Temos mais cartinhas no Ultimate Team, e é o seguinte, saíram os level up, essas cartinhas que vocês estão vendo aí, só que temos um problema, eu não sei se elas estão disponíveis dentro do draft, a gente vai descobrir hoje, se a gente tiver sorte, é claro. Ó, já temos um Malik aqui, Mutante, que é bem da hora, rapaziada, vai deixando o like e, se liga, eu tô viajando essa semana, nosso Neuer, Neuer Tacante, fiquei até aqui abismado, tá? Neuer Tacante é brabo, já fez seu papel aqui no canal e vai entrar de novo. Estarei viajando e, nessa viagem, pode ser que eu consiga trazer novidades sobre o Fifinha, o novo Fifa, né, que é EA Sports FC pra vocês, então fiquem ligados aí no canal nos próximos dias ou na próxima semana, tá? Eu sei que vocês vão estar aqui assistindo os vídeos normalmente, mas pode rolar coisa boa aí, não só do novo jogo, mas outra paradinha que vai rolar lá nesse país que eu vou viajar, que vai ser a Holanda, eu posso trazer aqui pra vocês no canal, vai ser bem da hora, beleza? Agora, para tudo que a gente tem aqui, o Momento Patrocinador, lembrando que é para maiores de 18 anos e, se você não curte, que eu vou mostrar aqui, você também pula, beleza? Vem comigo, porque eu vou mostrar aqui a Blaze, ela tem uma parte de aposta esportiva. Tem a parte de cassino e no site oficial você consegue achar a parte de esportes aqui, que tem uma infinidade de esportes, campeonatos e várias coisas pra você fazer a sua aposta esportiva. Tem Brasileirão Série A, Série B, Premier League e muito mais. Na aba Futebol aparece campeonato do mundo todo. Como a gente vai ter Copa do Brasil? Vamos de Copa do Brasil. E olha só, se você se cadastrar lá e usar o meu cupom LUC, você ganha um super bônus de boas-vindas, então aproveita esse cupom aqui, tá? No jogo entre Grêmio e Bahia, jogo de volta, eu vou apostar na vitória do Grêmio, beleza? Tá pagando 1.46 e é o seguinte, eu aperto aqui, vai aparecer meu boletim e aqui eu posso escolher o valor da minha aposta. Eu tô com um total de 2.692, eu vou botar aqui então na vitória do Grêmio. Tá ali meus ganhos possíveis, 730. Eu aperto apostar, já sai do meu total e depois eu venho aqui nas minhas apostas e aqui tem todo o meu histórico. Inclusive a minha última aposta deu ruim, eu apostei aqui no jogo do Atlético Mineiro e Corinthians e também no jogo do Grêmio e Botafogo, acabei perdendo a aposta, a múltipla que eu fiz. Agora, Grêmio e Bahia, eu espero que dê certo. E lembrando a todos que pra você depositar pode fazer via Pix, é simples e rápido. Pra sacar também é tudo super tranquilo e o site tem um suporte aqui ao vivo, 24 horas. Quem tem algum problema com a plataforma é só vir aqui que eles vão tentar ajudar você. Não se esqueça de usar o meu cupom LUC e boa sorte. Vamos lá, temos aqui o Maquilalê e o Essien, eu vou pegar o Essien. Mano, tá bonito de icon isso aqui, hein? Agora que eu me liguei. Rapaz, é só icon brabo, que vai ser o Philips. Mas é o seguinte, o Bala que tá jogando aqui de ponta esquerda, né? Ele faz meio campo direita, ele faz a ponta esquerda. Essa cartinha do Bala que é interessante. Beleza, beleza. Eu tava pensando em botar ele no meio campo central, mas vamos deixar ele ali por enquanto. O primeiro zagueiro foi legal, vamos de Colibali. Eu vou torcer pra aparecer o Militão Tots ou Tots. Seria lindo, mas o Delete, nossa, nossa, foi lindo mesmo, tá? Aqui o bagulho foi embaçado. Deixa eu botar o Deleteão aqui, né? Zaga forte, com Colibali e Delete. Na lateral direita temos o De Marcos e na esquerda, senhoras e senhores, o homem chegou. Caraca, tá vendo, mano? Acertei, eu falei brincando e veio o Theo Hernandes Tots. Raramente eu tiro o Tots dele, o Tots aparece direto. Agora o Tots não aparece sempre, não. Tem encravado 99 de ritmo. Caramba, passe, condução, defesa e físico, tudo acima de 90, gente. Delibador em velocidade. Baita cartinha, fiquei feliz. O time tá bom, né? O time tá bom demais. E no gol a gente vai com o Donnarumma. Cara, na real o time tá pronto. 93. O que aparecer agora vai ser lucro, essa é a verdade, tá? Porque a gente tem um time pronto já com o time titular. Vamos lá, goleiro reserva. O Ransdale. Mas acho que eu vou de Donnarumma, tá? Deixa o Donnarumma ali por enquanto. Lateral direito, lateral esquerdo. Foi legal também, vamos de James. Deixa eu ver. É, ele vai ficar com mais entrosamento, então vou deixar o Ransdale. Marquinhos ainda apareceu e Fripong. Caramba, mano, a gente tá muito bem de zaga. Essa é a parada, né? Cara, como a gente tem já lateral direito o Demarcus, tem o James. Eu não sei se eu pego o Fripong, eu vou de Marquinhos uma dessas pra botar no lugar do Colibali. Mas aquele Colibali ali, ele toma conta do recado. Mas eu vou de Marquinhos. Ó, vou falar bem a real pra você. Nossa Senhora. Modric 97. Que que é isso, gente? Senhoras e senhores, que draft apelão até o momento. Ó, vai dar pra fazer um esquema. Botar talvez o Modric aqui e botar o Matalza aqui de volante. Não sei se a gente vai fazer isso, mas é uma opção. Em algum momento esse draft vai dar uma caída brusca, tá? Eu acho que vai começar agora. Porque, mano, foi uma sequência muito forte de jogadores. Ih, rapaz, não é que veio mesmo? Ó o level up aí. Que cartinha da hora, né, mano? Que cartinha doida. É o Corona. E ele tem 5 barra 5 de fintas. E também de ali, de perna ruim, né? Dedicação alta, joga na ponta direita e no meio campo direito. E também na ponta esquerda. Ele tem ritmo 93. Condução dele é boa. Deixa eu ver. Cruz acedo, firula, chute trivela, cavadinha. Da hora, hein? Da hora. O problema dele é que tem o Eto'o lá. Mas conseguimos um level up. Eles estão presentes. Isso é da hora. Diogo Jota. Cara, que draft maluco, mano. Insano demais. Insano demais. Nkunku. Tá, faltam poucas cartas. Onde aí? Tu já mandou muita cartinha boa. Mas pode continuar que a gente tá gostando, tá? Manda mais alguém super apelão pra gente. Essa reta final aqui vai ser pra tirar o pé, gente. Esse time aí foi muito forte, tá? Foi muito forte mesmo. Agora vai ser pra tirar o pé. Aí, ó. 86. Eu tô pegando os melhores, né? Vamos lá. A última cartinha. Ok, ok. 78. Então, mano. A gente tá com um draft muito forte. 93 ali. Quase vai rolar um 94. Deve ter ficado por pouco o 94. Tá aí. Timaço. Vamos testar o Balak. Não testei o Balak mutante ainda. O Eto'o é brabíssimo. Temos o Neuer aqui, nosso centroavante. E ainda temos simplesmente o Corona pra testar. E ainda o Modric, mano. Timaço. Esse é o nosso treinador. Deu um pontinho de entrosamento. O entrosamento também não ficou tão ruim assim. E agora chegou a hora de botar os caras no campo. Caraca, ele tá com um debruíno 98, mano. Eu quero esse cara aí, hein. Esse jogador aí. Quero testar esse debruíno maravilhoso 98. Vamos lá, gente. Vamos ver se nosso time vai tá legal aqui em campo. Tá bem equilibrado em todas as posições. Ainda tem o Neuer de quebra, né? Eto'o. Antes perigoso. Girou boa. Girou bem. Pegou bem o goleiro. Neuer. Ai, devia ter chutado mesmo. Neuer consegue botar na frente. Não tem ninguém na área, né? Agora que chegou. Ele faz o cruzamento. Philips tentou, né? Bola pro Neuer. Chegou bem repetido. O cara tá com o timaço também, né, mano? São dois timaços. Ai, vai com a perna firme, velho. Vou roubar essa bola. O Delete foi firme. Isso aí. Bola pra ele. Ai, é todo. Dominou mal. A bola quicou também. Ali ficou ruim pra ele, né? Ficou na altura da cabeça. Era pra ter ficado na altura do pezinho pra ele meter na frente. Foi uma girada bonita. Chegou perigoso. Boa. Boa. Passa errado do Neuer. A gente tá vacilando demais. Ih, rapaz. Algum mestre pegou uma posição perigosa. Ransdale bateu roupa. Nossa, mas bateu roupa agora o Ransdale de uma forma. Aí não, né, Ransdale. O cara tá com meio campo fenomenal. 98, 97. Aí você dá uma dessa? Mas nosso time tá meio desorganizado na frente. A gente tem que ajeitar. Já saímos errado agora. Bora, Balak. Neuer. Matal vai tentar. Opa. Opa, seu juiz. Ah, Neuer. Vamos botar o Modric, vamos. Vamos chamar o Modric pro jogo. Ó, o De Bruyne passou no meio de todo mundo, mano. Nossa senhora. Caraca, esse De Bruyne 98 tá jogando muito. Tá jogando muito, mano. Passou no meio de todo mundo, velho. É, tá complicado. Tirei o Neuer até pra ver se a gente consegue ficar com um ataque mais rápido um pouquinho. O Corona entrou ali pra dar aquela força. Level up. Vamos ver se a gente consegue. Tamo precisando. Messi recebe. Lá vem Messi de novo. Boa. Que isso, mano. Que isso. Que lance estranho. Boa jogada. Ó o Eto'o. Voltou no Balak. Caramba, o time não quer chutar direito. Cês viram? O Eto'o demorou pra chutar, mano. Descanteio. Eto'o no primeiro pau. Ah, mano. Vai. Chega junto, chega junto. Chega junto, ganha. Isso. Foi falta, né? Olha o chute. Que defesa. Eto'o vai tentar. Nossa, Terescaga encata tudo. Modric tem a chance. Boa, Modric. Boa, Modric. Mano, a gente tem 10 minutos pra empatar esse jogo. Vamos correr. Vamos que dá. Boa bola. Ó o Mataus. Pegou o goleiro. Que defesaça, mano. Boa bola. Bala. Aqui não pode errar esse passo, gente. Não era um passo difícil. Na moral. Muito passo errado do time, velho. Perdemos. 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 2x1 pra eles. Que triste, mano. Que triste. Nosso time tava bom. O time do cara também tava bem apetado. O meio-campo dele tava muito forte. Mas acho que cai. Sabe aquela sensação que dava, mano? Pô, mano. Tive mais finalização, tá ligado? Mais posse de bola. Dava, 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 dava. Mas ficou por ali, mano. Que triste. Na estreia dos level-ups aí, não deu certo. A gente sai de uma forma triste. Vamos dizer assim. Triste. Porque dava pra ter ganho esse jogo. Dava pra ter empatado, levado a prorrogação. Mas faltou alguma coisa. É isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo.